Música Mano se liga na fita, na treta que eu vou te ligar Essa parada rolou comigo e com você também pode rolar Eu estava andando no morro, sexta-feira de lua cheia Foi quando um maluco me cercou e a mim começou a falar Venho do morro da Transilvânia, onde o meu pai morreu Ele era um grande vampiro, um vampiro assim como eu Eu estou com larica de sangue, seu pescoço eu vou chupar Vou sugar todinho o seu sangue, minha larica eu vou saciar Não me chupe, não me chupe, o meu sangue é ruim pra dar Não me chupe, não me chupe, dor de barriga você pode dar Não me chupe, não me chupe, o meu sangue é ruim pra dar Não me chupe, não me chupe, a minha réia vai te matar Escute aqui seu vampiro, tu tá pensando que eu sou o quê? Sou primo do Jack Chan, também sei lutar a Karate Se eu der um só do meu golpe, de costas você vai cair Foi onde um vampiro me disse Mano, então pode ir, depressa saí correndo Só em casa é que eu fui parar E pulando de alegria, então comecei a cantar Não me chupe, não me chupe, o meu sangue é ruim pra danar Não me chupe, não me chupe, dor de barriga você pode dar Não me chupe, não me chupe, o meu sangue é ruim pra danar Não me chupe, não me chupe, a minha réia vai te matar Não me chupe, não me chupe, também de gravar Não me chupe, não me chupe, eu vou parar